É, e a chuva caiu em algumas cidades do interior, em Goiânia. Há uma possibilidade de precipitações, mas por enquanto as temperaturas estão próximas dos 40 graus. E voltou a chover em algumas cidades do interior do estado. Em umas, ela veio com bastante vento. Mas houve outros registros de chuva, como em Damolândia, São Luís de Montesbelos e Nazário. Ê, Nazário, velho, tá despejando a água, gente. Graças a Deus, chegou com força, viu? Em Goiânia, a previsão do IMET é que há possibilidade de chuva, mas nada garantido, infelizmente, o que seria um alívio para os goianienses que amargam há alguns dias um calorzão próximo dos 40 graus.